Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o passo a passo desse vestido longo. Então, como vocês podem observar, esse modelinho aqui é transpassado, tanto que continua o transpasse aqui na parte da saia. Porém, ele não é aquele vestido estilo roupão que a gente fecha de um lado do outro e amarra, tá? Eu fiz separada a parte de cima e a parte de baixo, depois eu uni aqui na cintura com uma costura e coloquei um elastiquinho pra dar um desenho mais bonito no corpo, tá? Então, aqui ele ficou com essa abertura aqui até embaixo. Aqui você pode fechar um pouquinho, dando um pontinho, caso você queira. Para essa peça, eu utilizei um metro e meio de viscose, mas deu bem na casquinha, tá? E um aviso muito importante que eu quero dar pra vocês é o seguinte, gente. Quando vocês forem comprar o tecido, comprem em média uns 10 centímetros a mais. E sempre antes de fazer o corte, vocês molhem ou lavem o tecido, coloquem no varal pra secar, porque tecido de algodão, eles encolhem bastante. Essa minha viscose mesmo aqui, ela encolheu 10 centímetros. Viscose é um tecido que encolhe muito. Então, pra não ter surpresas depois da peça confeccionada, eu recomendo que vocês façam isso antes mesmo de fazer o corte. E para a confecção dessa peça, eu utilizei uma blusinha de base e quatro medidas básicas. No caso aqui, a altura do corpo, pegando aqui do ponto mais alto do ombro até a minha cintura. Precisei também da altura do meu decote, desse ponto aqui do meio, mais profundo do decote. E a altura da alcinha também, onde começa a alcinha. E aqui embaixo, partindo também da minha cintura, eu vi o tamanho do comprimento da saia. Então, agora, fiquem com o passo a passo. Bom, gente, então, pra iniciar aqui, eu vou começar cortando a parte da minha saia. No caso, eu medi em mim, deu um metro e sete, e eu acrescento mais três centímetros pra margem de costura em cima e pra fazer a barra. Então, totalizando, no meu caso aqui, um e dez. Então, essa parte aqui, eu vou separar pra fazer a saia. E agora, a parte de cima, eu vou trabalhar com aquele restante. Como vocês podem ver, sobrou bem pouco. No caso, me sobrou 37 centímetros. Então, agora, eu vou fazer um milagre aqui com esse restante. Para tirar essa parte de cima do corpinho, eu peguei aqui uma blusinha minha. É uma blusinha também de viscose, tá? Assim como o tecido do vestido. E ela é levemente larguinha, tá? Não peguem uma peça justa, porque senão, depois, vocês não vão conseguir vestir o vestido, porque ele vai ficar justo. Então, precisa ser larguinha. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu medi no meu corpo, como vocês viram aí no início do vídeo. A altura que eu quero é que comece a minha alcinha. Então, aqui, olha, eu vou deixar com dezesseis centímetros. E dessa mesma marcação aqui, dessa mesma altura do meu ombro, eu vou colocar aqui a altura do meu corpo, que é do ombro até a cintura. No meu caso, eu tenho quarenta e dois centímetros. Então, eu deixo dobradinho aqui, olha, que eu sei que eu vou cortar até aqui. E aqui, eu também não vou cortar essa parte, que depois eu vou cortar umas tirinhas pra fazer a alça. Aqui na minha cava, gente, eu vou fazer uma leve alteração, porque essa minha cava, ela é muito alta, tá? Então, fica pegando aqui debaixo do braço. Então, olha, eu tenho de vinte a vinte e um centímetros de cava. Então, como vocês podem ver, ela é alta. Então, eu vou fazer uma dobra aqui, olha, somente pra ficar mais confortável. E não ficar pegando debaixo do braço. Então, agora, eu vou pegar aqui o meu tecido dobrado, se atentando sempre à posição da estampa, pra não ficar de ponta cabeça. Vou posicionar aqui. Posicionei aqui a minha blusinha na dobra do tecido, tá? É muito importante que ela esteja na dobra, pra poder cortar o transpasse depois. Aqui embaixo, na lateral, eu deixo um centímetro de margem de costura. Porém, na minha lateral, eu não vou deixar, porque eu já acho essa blusinha bem larguinha. Então, eu vou deixar sem. Mas sempre considerem a margem de costura. Aqui, em relação ao decote, eu também medi no corpo. E eu encontrei aqui vinte e seis centímetros, pegando do ponto mais alto do meu ombro. Eu desço aqui, olha, vinte e seis centímetros. Então, eu vou fazer uma marcação aqui com o alfinete. Eu vou pegar aqui, olha, essa parte, esse biquinho, onde vai acabar aqui, onde vai começar a minha alcinha. Eu deixo ela aqui, aproximadamente, no meio. Então, eu meço quanto que eu tenho aqui. No caso aqui, eu tenho aproximadamente vinte e dois. Então, eu deixo com onze. Porque daí, eu sei que a minha alcinha, ela vai subir aqui, ó. Então, você pode tirar essa medida no corpo, se baseando na separação de busto. Você pode pegar uma blusinha de alcinha, que tenha já esse formato aqui que vocês gostem, e tirar por base dela. Então, aqui eu vou pegar, olha, onde eu marquei esse meu alfinete. E eu vou fazer uma marcação aqui do outro lado, pra saber da onde partir. Então, eu marquei aqui. Venho marcando aqui em volta também. Aqui na minha cava, aqui eu deixo um centímetro. E já tá marcado aqui também o meu decote. Então, agora eu sei, olha, que daqui eu vou ter que fazer uma... O desenho da minha cava, chegando aqui nesse ponto do meio, onde vai começar a minha alcinha. Então, eu pego daqui, olha, dá uma curvinha bem pequena. Não sei se vocês conseguem enxergar aí com essa marcação de lápis, mas eu já vou cortar pra vocês entenderem melhor. E daqui pra cá, eu faço um... Eu vou fazer um corte reto. Então, olha, essa minha parte aqui da frente, aberta, fica assim. Porém, como eu falei, aqui a gente vai ter o transpasse. Vocês podem fazer à mão, ou pegar aqui também, ó, colocar uma régua, alguma coisa. E... Seguir essa medida aqui, ó. Seguindo reto. Gente, tem uma informação muito importante que eu esqueci de falar pra vocês. Aqui embaixo, na parte da frente, ao invés de fazer esse corte reto que eu fiz, eu subi 3 centímetros ali no final. E terminei fazendo uma leve curva, como vocês podem ver aí no desenho. Isso faz toda a diferença depois, da hora que a peça estiver pronta, pra que ela não fique sobrando empapuçado aqui na frente. Ela fica bem retinha, certinha, tá? Então, esse aqui é um lado do meu busto, então, agora eu vou cortar o outro. Eu cortei primeiro um lado. Agora, eu vou pegar, colocar aqui embaixo de frente, cortando o outro. Lembrando sempre da posição da estampa. E lembrando aqui de colocar direito com direito, tá? Pra gente ter as duas partes espelhadas. Depois que for fazer a montagem, vai ficar assim, ó. Aqui, vocês podem fazer todo um acabamento em viés. Mas, eu gosto de fazer o acabamento com forro, porque deixa a parte mais encorpada, principalmente por ser viscosa e fininha. Então, eu vou pegar agora um outro tecido, já que eu não tenho mais desse. Porque agora, eu vou ter que tirar as costas ali. Então, eu vou pegar um outro tecido, fazer esse mesmo corte, pra utilizar de forro. Coloco aqui também na dobra do tecido. Seguindo aquele comprimento, que já foi marcado ali. Fazendo toda essa marcação aqui em volta. E aqui, na verdade, aqui, fica a gosto. Vocês podem fazer o mesmo decotezinho em V da frente. Claro que não transpassado, né? Mas, você pode fazer aqui o mesmo decotinho, ou você pode fazer reto também. Então, as minhas costas, eu vou cortar quadradinha mesmo. E nas costas, diferente da frente, eu não coloco forro, não, tá? Eu vou só cortar mesmo um revel, pra dar o acabamento depois aqui em cima. Eu vou tirar aqui as alcinhas e esse revel. Aqui, eu vou colocar uma alcinha com regulagem, tá? Bom, então, pra fazer a alcinha, eu vou utilizar essas pecinhas de regulagem de sutiã. No caso aqui, eu peguei dourada, porque eu acho que fica mais bonito. Fica menos com cara de sutiã, né? No caso, como eu deixei 16 cm, então, eu vou considerar 16 cm pra frente. As costas, vai ser um pouco maior, porque eu fiz um corte reto. Então, se eu for seguir aqui, olha, o corte reto que eu fiz. Então, na verdade, a minha alcinha das costas aqui, vou ter em média uns 20 cm, tá? Então, considerando 20 cm pras costas, mais 16 cm pra frente. Aí, eu considero mais uns 10 cm pra eu poder fazer a regulagem, margenzinha de costura, né? Então, eu preciso aqui de 50 cm pra cada alcinha. A largura, eu vou cortar aqui com 4 cm. Então, eu preciso de duas tirinhas de 4 por 50. Preciso cortar também outros dois pedacinhos pra dar o acabamento nas costas. Posso cortar com 7, 8 cm. Vou cortar com 8, que é melhor sobrar do que faltar, né? E pela mesma largura de 5. Então, eu vejo quanto que eu tenho aqui nas costas, ó. E vou tirar uma faixinha aqui pra dar o acabamento. Bom, aqui eu cortei, então, o meu forro pra parte da frente. Então, aqui eu coloco direito com direito. E aqui, eu vou passar uma costura somente prendendo aqui, ó, essa parte do meio e essa partezinha aqui da cava. Porém, antes de fazer essa costura, eu preciso colocar as minhas alcinhas. Então, eu vou pegar aqui, olha, aquela tirinha que eu cortei pra alça e vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou fazer uma dobra de um lado, outra do outro. E depois, eu dou o tombo unindo os dois lados e passo uma costura bem rente aqui. Ou você pode também dobrar aqui, avesso com avesso, passar uma costura e desvirar. E aí E aí E aí Então, agora eu pego essa minhas alcinhas. Vou posicionar ela aqui, olha, no direito do meu, da minha frente. Alfineto. Jogo ela aqui pra dentro e agora venho com o forro por cima. E faço o que eu falei pra vocês. Eu passo uma costura aqui fechando a cava e o meio aqui, essa parte do transpasse. Agora, eu tiro aqui um pouquinho desse excesso. E assim que eu desviro, fica a minha alcinha embutida, deixando assim o acabamento muito mais limpinho na peça. E depois aqui, eu venho passando um pês-ponto em toda a volta, pra que esse forro não fique virando aqui pro lado direito. Pra que ele fique bem certinho, escondidinho lá atrás. E o mesmo processo eu faço do outro lado. Aqui eu também pego aquelas minhas duas tirinhas, que eu vou dar o acabamento traseiro da alça. E também faço o mesmo processo. Já para esse acabamento traseiro, que eu cortei aquele revel, eu passei uma overlock aqui na parte de baixo. Você pode passar também no zig-zag, ou fazer duas, fazer uma barrinha assim, dando duas dobrinhas bem estreitinhas. Eu passei a overlock, agora eu coloco direito com direito dessa parte de cima. E passo uma costura reta, que na hora que for dar o tombo, vai ter o acabamento aqui certinho. Mas, para isso, eu vou posicionar essas minhas duas tirinhas aqui, com aquela minha argolinha dourada aqui dentro. Aqui, gente, aquele mesmo distanciamento que eu dei na frente, que eu tinha 22 cm, joguei 11 pra um lado e 11 pro outro. Aqui, a mesma coisa, tá? Também coloquei aqui. Agora, eu venho, ó, passo a minha argolinha aqui por dentro. E depois de dado o acabamento, vai ficar assim, olha. Então, agora, eu venho com esse meu acabamento, esse meu revel, sobreponho aqui e passo uma costura aqui em cima. Depois de passada essa costura, agora eu vou dar o tombo e vou passar um pês-ponto aqui pra ficar tudo bem certinho e não ficar virando esse revel aqui pro lado direito. Ficando assim com esse acabamento. Vou embutir essa lateral aqui com a da frente, tá? Então, aqui eu pego, ó, coloco direito com direito. Alinho certinho aqui, olha, as costuras da cava. E agora, eu venho com o meu forro da frente, sobreponho tudo. E venho alfinetando. Ficando desta forma aqui, olha. Fica bem certinho e essa costura fica embutida. Deixando assim o acabamento bem mais limpinho. Então, agora, o mesmo processo eu faço do outro lado. Agora, gente, já vou finalizar com vocês aqui essa parte da alcinha, tá? Então, pra isso, eu vou pegar aquela minha outra pecinha. Vou ajeitar aqui certinho a frente. Eu passo por baixo, por cima. Agora, eu vou passar ela lá naquela argolinha de fora pra dentro. Ficando assim. E agora, eu volto novamente, passando aqui por dentro, de cima pra baixo. Prontinho. Depois de passado, a gente passa só um pedacinho mesmo, que agora eu vou costurar esse pedacinho aqui. Só cuidado pra não costurar do outro lado, porque senão vocês vão prender essa alcinha. Vocês precisam costurar, ó, nela mesmo. Então, eu passei ela aqui. Agora, eu deito e passo uma costurinha aqui. E assim, agora, eu consigo controlar a minha alcinha. Bom, e assim ficou com as costuras laterais feitas. Aí, eu já aproveitei e passei aqui um pês-ponto por toda essa parte da frente. Aí, no caso, esse pês-ponto, ele encontra aqui com o das costas. Assim, essa parte do forrinho não fica virando pra frente, aparecendo, no meu caso aqui, o branco, né? Que ficaria bem feio. Então, agora, eu vou sobrepor aqui um lado no outro. Deixou ela bem certinha aqui na lateral, dos dois lados. Então, eu sei que o meu transpasse vai até aqui. Agora, eu vou pegar e vou alfinetar pra ir lá na máquina reta passar uma costura, prendendo essa parte da frente aqui, pra facilitar a montagem depois, na hora de colocar a saia. Agora, partindo para a saia, eu vou pegar e vou fazer uma bainha nas minhas duas laterais e na minha barra. Simples assim, tá? Eu vou apenas dar duas dobrinhas e passar uma costura bem rente aqui. Bom, gente, então, como eu falei pra vocês, aqui eu fiz, olha, o acabamento todinho aqui nas duas laterais e também na barra. E agora, eu vou pegar lá em cima e vou transpassar na mesma posição que eu transpassei aqui a minha parte de cima, tá? Então, tentar pro mesmo lado, pra ficar parecendo que é um vestido totalmente transpassado, sem o elástico no meio. E aqui, em relação à quantidade, eu vou transpassar aqui, olha, eu vou marcar 20 cm aqui de um lado. Marco 20 cm e agora eu venho com a minha outra pontinha até esses 20 cm que eu marquei aqui. Você pode medir o seu corpo, se você achar que precisa transpassar mais pra que não fique abrindo até muito em cima, aí fica uma questão de gosto mesmo, tá? E agora, eu vou pegar aqui, olha, uma agulha com linha e vou fazer um franzido pra diminuir essa parte de cima pra encaixar ali. Você pode fazer esse franzido à máquina no ponto mais largo, normalmente é o 5, mas, como eu já mostrei pra vocês, eu gosto sempre de franzir à mão mesmo. Então, eu venho fazendo um alinhavo, dando toda essa volta. Vou alinhar certinho aqui, essa parte do meu transpasse de baixo com o de cima, pra ficar parecendo que é uma peça só. Então, pra isso, eu preciso colocar direito com direito. Então, eu venho aqui, olha, com a minha parte de cima, viro ela do avesso. E coloco aqui a minha saia por dentro. Então, assim, eu fico com direito com direito, encontro certinho aqui, olha, o encontro dos transpasses. E agora, eu sigo alfinetando. Então, depois de alfinetado, eu fui lá na máquina e passei uma costura reta. Então, aqui, olha, a parte da saia, como vocês podem ver, fica franzidinha. E agora, eu vou costurar o elástico. Já aproveito pra dar o acabamento também aqui em volta, pra não ficar desfiando. Para isso, eu peguei um elástico com a medida certinha da minha cintura. Costurei aqui, olha, fechando um lado. Agora, eu pego a metade aqui do outro e também faço uma marcação aqui. Um lado desse, eu coloco aqui numa lateral. E a outra, onde está ali o alfinete, eu coloco na outra lateral. Isso facilita, na hora da gente passar essa costura do elástico, pra que ele fique franzido por igual. E não fique a parte, um lado mais franzido do que o outro, tá? Então, agora, eu vou aqui na overlock, passar uma costura esticando. Eu venho esticando esse elástico, prendendo ele aqui. Bom, gente. Gente, como vocês sabem, meu tecido deu na casquinha. Então, eu não consegui tirar uma faixa pra poder colocar aqui de amarração. Então, por isso, eu fiz aqui essa cordinha de viscolaicra. Aqui, eu peguei, olha, três faixinhas de viscolaicra. De quatro a cinco centímetros cada. Dei um nozinho aqui na ponta. E vim trançando, fazendo uma trança normal mesmo. E aqui do outro lado, dei também um outro nozinho. Ficando, assim, um cintinho bem bacana. Foi improvisado, mas acabou ficando até melhor do que eu imaginei. E é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, é bem simples, bem fácil. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que na medida do possível, eu vou responder vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se tiver o sininho de notificações, para receber todas as novidades, todos os vídeos postados em primeira mão. Deixe seu like, que é muito importante pra mim. E é isso. Beijos e até o próximo.